Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabão em barra de limão e sal. Eu vou acender o fogo e vou colocar um vidro de detergente, esse aqui é de capim-limão, é verdinho bem clarinho. Mas pode ser a cor que vocês quiserem, a cor de sua preferência. Não precisa ser de limão pessoal e vou colocar também, eu vou colocar dois sachês de suco de limão. Pode ser o suco de sua preferência, amargo que vocês quiserem. Mas tem que ser de limão se for de limão, né? Aí eu dissolvi ele aqui. Agora eu vou colocar... Aqui tem duas barras de sabão ralado da IP, pode ser qualquer marca também. Eu vou derreter ele aqui nesse detergente. Vamos colocando aos poucos, senão ele pelota tudo. Aqui não vai água, tá pessoal? É somente o detergente mesmo, por enquanto. Agora já tá pra colocar o resto. Agora pessoal, vou ficar mexendo até derreter. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, já derreteu, já apaguei o fogo. Agora eu vou colocar álcool aqui. Pessoal, vou colocar 200 ml de álcool. Vou mexer bem, ele vai dar uma afinada, mas não tem problema, é normal. O álcool é muito bom pra limpeza das roupas, pessoal. Esse sabão aqui, tanto pode ser usado pra lavar a roupa, como pra lavar a louça. Agora aqui vai duas colheres de sopa de sal. Vamos colocar uma primeiro e mexer bem. Porque a afinada que ele deu com álcool, agora a gente coloca o sal e ele já engrossa tudo de novo. E o sal também é ótimo pra limpeza das roupas. Mais outra colher de sopa de sal. Agora vamos mexer muito bem até ele dar uma leve esfriada pra gente colocar na forminha. Pessoal, agora já tá bom de colocar na forminha. Ele já tá bem consistente. Vamos então colocar lá na nossa forminha. Pessoal, eu já coloquei o sabão aqui nas forminhas. Agora vamos esperar endurecer. Assim que endurecer, eu volto pra mostrar pra vocês, pra falar pra vocês quanto tempo demorou. Pessoal, já tá pronto o nosso sabão, já endureceu. Eu demorei cinco horas pra desenformar ele. Porque tá frio aqui na minha cidade. Eu creio que dentro de duas ou três horas ele já tava bom. Mas é que só agora que eu vou desenformar. Pessoal, eu não untei a forminha. Eu nunca unto ela. E ela fica bom, o sabão pra tirar. Ele não gruda. Fica perfeito. Fica facinho. Tá super sequinho. Olha, pessoal. Ficou ótimo o nosso sabão. Ficou durinho. Ficou muito bom. É bom, pessoal, esperar uns dois a três dias pra usar ele. É o tempo de cura dele pra ele ficar bem sequinho. Que ele tá seco, ó. Ele tá durinho. Mas é que ele fica um pouco molhado. Olha pra vocês verem. Então, pra ele secar bem de dois a três dias pra começar a usar. Pessoal, esse sabão, quando você termina de fazer ele, que você coloca o sal, às vezes ele pode talhar. Não é todas as vezes. Mas se ele talhar, não se preocupe. É só pegar, voltar ele no fogo com a panela e mexendo até que ele comece a ferver, que ele já volta tudo no normal. Aí depois é só despejar na forminha. Não precisa se preocupar, pessoal. Isso aí às vezes acontece, né? Todas as vezes. Mas se acontecer, é só fazer isso aí que dá tudo certo. Foi isso aí, pessoal, o resultado do nosso sabão de limão e sal. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau.